Olá! Você acha que empreender é fácil? É sobre isso que eu vou falar com você. Mas antes, preciso da sua ajuda para alcançar mais empreendedores iguais a você. E você pode me ajudar ao se inscrever nesse canal, caso ainda não esteja inscrito. Aproveita também e já dá um gostei nesse conteúdo que vai ser muito importante para você entender e avaliar se de fato empreender é fácil. Várias pessoas, quando olham empreendedores que têm sucesso, começam a falar Poxa, mas essa pessoa está obtendo muito sucesso, eu vou tentar empreender. Talvez ela não saiba que ali existe também muita dedicação, muito esforço, vários finais de semana trabalhando, várias noites rompidas com o trabalho, com a dedicação desse empreendedor. É importante que você entenda que ao empreender, você depende apenas de você. Algumas pessoas começam a se lamentar, lamentam do governo, da situação, do mercado, mas o empreendedor de fato, aquele que obtém melhores resultados, é aquele empreendedor focado, aquele empreendedor que vai atrás do resultado, que constrói o seu mercado, que revoluciona o seu mercado, que torna os seus clientes em verdadeiros fãs, que criam produtos que são desejados por sua clientela. São esses profissionais que dedicam muito tempo da sua vida, dedicam tempo que poderiam estar com seus familiares, dedicam muito tempo que poderia ser aproveitado em qualquer outro meio, estão ali empreendendo, colocando o que há de melhor, os seus dons e os seus talentos, para gerar bons resultados. Então, toda vez que alguém perguntar para você, ou alguém, ou você começar a refletir sobre que empreender é fácil, avalie de fato, converse com o empreendedor, tente entender qual é a rotina de um empreendedor, o quanto ele tem se dedicado, o quanto tempo ele trabalha, pois é muito engano você pensar que apenas ao abrir uma empresa, você vai gerar resultados sem fazer nada. dependerá muito do seu esforço, dependerá muito da sua persistência, da sua consistência, de você conseguir continuar trabalhando, fazendo, realizando, dando o seu melhor para obter os melhores resultados. Eu vou continuar aqui gravando mais conteúdos e te aguardo num próximo vídeo.